Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, fazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire Você já viu aí na tumb do que se trata, né? A respeito aí da nova skin que tá chegando aí, mais uma skin nova O site Free Fire News já divulgou a skin e a gente resolveu trazer ela aqui pra vocês verem, cara É muito, muito diferente, bem diferente essa skin, tá? Eu vou já estar falando sobre ela Mas primeiro, galera, eu quero falar com vocês a respeito também aí do evento Férias de Julho, tá? Muita gente não tá conseguindo coletar as bolas de vôlei, mano, é muito simples Deixa eu abrir aqui o evento pra explicar pra vocês como que se trata o evento, tá? Ó, vamos abrir aqui, ó, Férias de Julho, evento de troca, tá? No dia primeiro, que é hoje, que é o primeiro dia No evento do primeiro dia é o que você vai jogar com seus amigos Você joga com um amigo, ganha uma bola Joga com três amigos e ganha mais duas bolas, entendeu? Então, como que você vai recuperar essa bola? Você vai ter que entrar aqui na parte de eventos, ó, você vai vir aqui Vai entrar aqui no calendáriozinho Vai ir na parte de eventos E vai ter aqui, Férias de Julho, Desafio Diário, primeiro dia, tá? O primeiro dia meu já não aparece Porque eu já coletei agora o evento aqui do dia primeiro Primeiro dia Pronto, coletar três vezes Duas bolinhas de vôlei de praia E tá coletado Pronto, o dia No segundo dia, ou seja, amanhã Que vai valer as mortes Que vai valer as eliminações Quando você eliminar o inimigo, beleza? Só no segundo dia que vai valer a eliminação, beleza? Então, no segundo dia, que é amanhã Quando você eliminar três oponentes Você vai ganhar uma bolinha de vôlei Quando você eliminar dez oponentes Você vai ganhar mais duas Que vai dar mais três bolas, ok? Então, com as três de hoje Vai dar seis bolas de vôlei Vou mostrar aqui pra vocês Aqui eu já tenho três Tá vendo aqui? Eu tenho três Ó, três barra três Já poderia trocar pela skin do gato Ou poderia trocar por três comidas pet Como meus pets já tá tudo nível máximo Nível sete E os pets gatinho também já tá no nível máximo O cachorro também tá no nível máximo Então, não tem por que eu pegar Comida nem pet aqui Muito menos a animaçãozinha lá do pet Então, eu vou guardar Pra que eu possa pegar os tickets diamante E os tickets de Arma Royale, beleza? Porque, como eu falei no vídeo passado Sobre o Arma Royale É possível que venha aí Uma skin da Crossbow Lá no Arma Royale, mano Ainda não venha Eu falei que viria hoje à tarde Nos servidores da Indonésia Mas não, eles é diário Não sei o que que aconteceu Eu sei que eu entrei lá hoje Tá faltando ainda 23 horas ainda No momento desse vídeo Pra aparecer o novo Arma Royale, beleza? Então, galera Espero que tenha resolvido aí A questão das bolas, tá? Agora, vamos falar a respeito Da nova skin, cara O site Free Fire News Trouxe aí Uma imagem muito bacana E ao mesmo tempo Muito hilária, velho Essa skin aí, ó Presta atenção nela É a skin chamada de É tijolinho o nome da skin Inclusive, o site Free Fire News Até falou que era baseada No Minecraft Mas, cara Editores do Free Fire News Por favor Vamos dar uma estudadinha antes Mas não é sobre Não é baseada no Minecraft E sim na Lego Nos brinquedos Lego Que são aqueles de montar e desmontar Por isso que a animação dela É de se desmontar e montar Agora fica a questão aí De onde que viria essa skin Será que viria no Diamante Royale? Em algo Royale? Ou será que viria na incubadora? Ou será que viria em qualquer outro lugar? Onde você acha que viria? Comenta aqui embaixo Segundo a imagem do Free Fire News Ela está vindo na loja Simplesmente na loja Na parte de itens Tem lá a skin do tijolinho Muito hilária essa skin Comenta aí embaixo O que você achou a respeito dessa skin Beleza? Eu sou o Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreve aí Ativa as notificações Para você não perder Nenhum dos próximos vídeos aqui do Free Fire Que a gente está trazendo aqui Beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Fui! 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 Obrigado.